Esse é o Notícias da China, em dois minutos Em relatório ao vigésimo congresso do Partido Comunista da China, Xi destaca conquistas econômicas dos últimos dez anos PIB chinês passou a representar 18,5% da economia mundial, aumentando mais de 7 pontos percentuais Relatório ressalta eliminação da pobreza extrema e desafio de melhorar a distribuição de renda Xi reafirmou que a questão de Taiwan deve ser resolvida pelos chineses e que não descarta o uso da força CATL, maior fabricante de baterias elétricas automotivas do mundo, continua a fornecer para empresas dos Estados Unidos Empresas chinesas suprirá o Projeto Gemini, uma das maiores instalações estadunidenses de energia solar Localizada perto de Las Vegas, instalação de mais de 6 bilhões gerará energia para 400 mil casos CATL também venderá a avançada bateria de lítio para o FlexGen, dos Estados Unidos Produção de arroz chinês que cresce em solo salgado e alcalino, mas que dobrou em três anos Produtividade do arroz de água do mar aumentou para mais de 10 toneladas por hectare em 2022 Pela segurança alimentar, até 13 milhões de hectares de terras áridas podem ser melhorados para o cultivo de arroz Produção anual de arroz mais que triplicou desde 70, graças a Yuan Longping, o pai do arroz híbrido Crianças de 13 anos na China rural são 7,5 centímetros mais altas e 6,6 quilos mais pesadas que há uma década Aumento médio da faixa entre 6 e 15 anos foi de 3 centímetros e 1 quilo, mas boa nutrição ainda é um desafio Como parte do programa de alívio da pobreza, campanha por melhoria nutricional foi lançada em 2012 Entre 1985 e 2019, a altura média dos homens aumentou quase 9 centímetros e das mulheres 6 centímetros Assine notícias da China em pão chinnews.org